Enfeite para carro, energia solar, mais detalhes logo após a vinheta Sore de boi, Kimimashou, link está tom Roda a vinheta, uhuuu, que tom Minasan, konnichiwa, irashai masei Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gingin, gira gira Yoroshikonegaishimasu, sejam muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo Enfeite para carro, no painel made in Japão As minhas eu comprei no Japão Ponte de alimentação, estas fofuras de enfeites absorvem automaticamente a luz solar E começa a balançar, não é necessário pilha Hoje o sol está quente, olha, está todo mundo balançando aqui Balançando, balangando sozinha E melhore o seu humor colocando no carro, mesa, cabeceira da cama, sala e outros Estes enfeites trazem felicidade radiante Sacudindo a cabeça de uma maneira fofa É tudo para melhorar o humor E a dança, alimentado por energia solar Traz diversão e alegria a você Olha que surpresinha boa, né? Eu faço coleções Tenho vários espalhados pela casa É um ótimo presentinho atencioso para dar a alguém especial Uma escolha perfeita para trazer a você Muita diversão durante a viagem É feito de ABS Premium Este efeito suporta deformações E não desbota E tem uma longa vida útil O design requintado traz diversão à sua vida Cada caixa tem adesivo duplo face Seria esse, redondinho Então este enfeite Brinquedo É divertido Seja colocado no carro ou na mesa Onde você achar melhor Ótima decoração Que vai dar um bom humor Quando você olhar para o enfeite É um mimo Um presentinho adorável Para adultos e crianças Ponte de alimentação solar Sob a luz do sol e da luz Absorve a luz solar E acena automaticamente Um presente único Distinto, elegante Para qualquer idade Olha que fofuras, né? Kawaii Decoração incrível Para mesa Varanda Enfeite de decoração No painel do carro Iupi Amo coisitas fofas E você também gosta? Ó, esse seria a margarida Ó Ainda tá na embalagem Esse é o macaquinho A corujinha A menina Outro é o macaquinho E outra margarida Aqui Ó que fofura E ela desmonta também Ó Ela vem tudo desmontada A gente monta ela O macaquinho Tá balançando mais, né? É, movido A luz solar Que chique, né? Onde bater mais sol Ela vai balançar mais Essa é a minha alegria Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Minha Sá Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ser notificado E comente Abaixou Olha meus enfeites Made in Japan O que vocês acharam? Deixe comentários Abaixo do vídeo Beijo Até o próximo vídeo Olha que fofuras Reforçando o canal Da Japinha Cororida Gente Por favorzinho É muito importante Dar um trabalhão E a gente não ter Reconhecimento É tão triste Né? Se vocês puderem Dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada, né? Uhul! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal